A operação de combate ao crime organizado foi nomeada pelos policiais de região segura e durou aproximadamente 6 horas. Além das 8 prisões realizadas, a operação resultou também na apreensão de 65 munições e de diversos outros artigos. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Major Almir Cassiano de Almeida. Major, como foi possível realizar essa operação? Nós vimos recebendo denúncias de tráfico de drogas, que existia uma organização criminosa atuando lá no bairro. E por isso foram solicitados os mandados de busca e apreensão, a justiça expediu essas ordens judiciais de busca. E a partir daí foi toda preparada uma logística que envolveu mais de 60 policiais e 12 viaturas, para que simultaneamente esses 11 locais fossem ocupados e permitisse a localização de toda essa materialidade, a quantidade de substâncias atorpecentes que foi apreendida, arma de fogo, dinheiro. Então, ou seja, nós objetivamos retirar as pessoas que estavam no cometimento do crime do tráfico de drogas, fazer essa apreensão de material e principalmente um resultado significativo que é descapitalizar essa quadrilha. Então, dessa forma, nós desarmamos, prendemos essas pessoas e aí a gente pode levar um pouco mais de tranquilidade para aquele local. O senhor pode falar um pouquinho sobre as drogas apreendidas e as armas? Ora, foram apreendidos aproximadamente 3 kg de crack, 3 kg de maconha, 2 armas de fogo, cerca de 43 mil reais em espécie que foi apreendido, além de diversos outros documentos, materiais. E também durante a operação foram localizados materiais, produtos de furto, foram recuperadas algumas bicicletas, onde as próprias vítimas estiveram durante a noite no quartel, reconheceram o material como sendo de sua propriedade e que também possibilitou a prisão de receptação de alguns autores e a restituição desse material. Houve um tiroteio no bairro uns dias antes. Essa operação tem alguma relação ou não? Nós já estávamos de posse dos mandatos de busca e apreensão. Toda a Polícia Militar já vinha trabalhando por meio da sua agência de inteligência. Esses dados permitissem a realização da operação. O evento ocorrido na noite anterior teve também o acompanhamento da Polícia Militar, foi feito o registro dos fatos, mas a operação já estava planejada, já estava para acontecer. Nós já tínhamos todas as informações necessárias que possibilitou esse resultado. Então houve uma investigação anterior à operação? Isso. Sempre a Polícia Militar busca trabalhar essas informações. Essas informações são importantes para nós. Nós buscamos estimular que as pessoas, o Estado promove por meio do Disque Denúncia Unificado, número 181, que a pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima. E essas denúncias são trabalhadas pela Polícia Militar, são recepcionadas e verificadas quanto à sua autenticidade e elas auxiliam muito na localização desse material, que possibilitou ontem, em um dos locais onde pouco se poderia esperar, que foi encontrada essa grande quantidade de substâncias entorpecentes na residência de uma senhora que fazia a guarda desse material. Obrigada, Major. Luísa Sena, para o Jornal Regional.